É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê, dá atenção especial mulher, essa, você tem que tá surtada no pique da Proz Usando aquele lança pra clicar back, no pique da Proz, a mulher se amarra Atenção piranhada, de dita e tilta Lança na mão, lança na mão, tireca no chão A viranha da Brasília, vai fazendo a posição A viranha da Brasília, vai fazendo a posição Lança na mão, tireca no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Atenção piranhada, Didi Tetelta A piranha da Brasília vai fazendo a posição Atenção piranhada, Didi Tetelta A piranha da Brasília vai fazendo a posição A piranha da Brasília vai fazendo a posição A piranha da Brasília vai fazendo a posição A piranha da Brasília vai fazendo a posição